1, 2, 3, 4... Domingão, fango ou macalão Se o negócio é vão, cê fica chinês, hein? Sem saque patrão, aqui é lei do cão Quem soube por aqui quer ver o traí É, é justo, é Deus, o homem não Pouse nem julgar, tem que a sorte vir Parapapá, 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 parapapá Parapapá, 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 parapapá Sua função mudou, e na garagem um gol Vindo ouro então na praia de Ronete Fri Tudo isso tem, e o apetite vai Da batida e ponte, babilão cair As crianças daqui, tudo de HK Leva no sarau, salve essa alma aí Os perreco vem, os perreco vão As badias querem, mas nunca vão subir Sem saque patrão, eu cresci num mundão Onde o filho chora e a mãe não vê Que covardes são, quem tem tudo de bom E fornece um mal pra favela morrer Uns acham que são, mas nunca vão se Vem arrastar e nem perceber Parapapá, 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 parapapá Só função mudou, e na garagem um gol Vindo ouro então na praia de Ronete Fri Tudo isso tem, e o apetite vai Da batida e ponte, babilão cair As crianças daqui, tudo de HK Leva no sarau, salve essa alma aí Os perreco vem, os perreco vão As badias querem, mas nunca vão subir Sem saque patrão, eu cresci num mundão Onde o filho chora e a mãe não vê Que covardes são, quem tem tudo de bom E fornece um mal pra favela morrer Parapapá, 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 parapapá